Olá! Estamos aqui entrando ao vivo, estou conectando aqui no Instagram também. Boa tarde! Vamos então iniciando as nossas transmissões. Estamos aqui também chamando ao vivo aqui também no Instagram. Boa tarde! Boa tarde a todos! Bem-vindos, quem está entrando? Aqui vamos então com o programa de Soberania para Todos. Estamos ao vivo desde o Instagram e também no Facebook. Então vamos aí entrando. Bem-vindos, amores! Como estão? Olá! Aqui então vamos iniciando o nosso programinha de Soberania para Todos. Vamos conectando aqui nas redes. Enquanto isso a turma vai entrando. Buenas! Oi, será em português. Olha, mas eu acho que você compreende, não? Às vezes é algo, não? Você compreende. Bom, então vamos entrando. Ajeitando o nosso espacinho. Bem-vindas todas e todos. Dar uns minutinhos para que entre a turma. Espero que estejam me escutando. Oi, meu amor! Vamos conectando. Então, para quem não me conhece, meu nome é Tânia Mindsabon. Hoje eu venho aqui fazer essa... Compartilhar um pouquinho desse universo que é o nosso corpo. Que são os nossos lares. Essa casa comum que vivemos, Patiamama. Então vamos dar mais uns minutinhos para a turma ir entrando. E para a gente ir se conectando também. Me digam, por favor, se vocês estão me escutando bem. Se está funcionando aqui o áudio. Se está todo mundo me ouvindo. Me contem, por favor. A Trini vai ficar aqui nos assessorando. Nos ajudando com algumas receitas também. Graças, amor! Bom, então vamos... Que bom que me escutam, né? Então vamos começando. Bem-vindas todos, todas. Quem quiser ainda pegar um papel e uma caneta para registrar alguns momentos de inspiração que a gente vai estar compartilhando, que podem chegar por aí. Então, ainda tem um tempinho enquanto chega a turminha. Fiquem à vontade. E aí vamos já nos acalmando, nos tranquilizando, nos conectando, né? Com a nossa essência. Para que a gente possa estar presente nesse instante. Deixa eu desligar a música aqui também. Para a gente ir ficando com o áudio cada vez melhor. Melhor. Buenas, amores! Bom, então vamos trazendo nossa consciência para esse momento, né? Pedindo para que o nosso anjo solar esteja conosco nessa tarde. Para que estejamos presentes nesse instante. Também chamando aí os devas das plantas, das ervas, né? Os apos. Pedindo para que toda a vida se expresse nesses instantes e que estamos juntos compartilhando esses momentos, tá? Vamos aí nos conectando, inspirando e expirando, trazendo essa presença consciente para esse espaço. Bem-vindos, então, todas e todas que me acompanham desde o Facebook, desde o Instagram. É muito bom estar aqui com todos hoje. Então, nós somos a Nação Patiamama e hoje vamos com mais um programa de soberania para todos, né? E esse programa, ele surgiu com a proposta da gente resgatar, de recuperar a nossa soberania, né? Que ela está esquecida. São ensinamentos simples e muito poderosos, né? São ensinamentos que trazem para nós a autonomia, que trazem a liberdade, né? Da gente poder preparar na nossa casa os elementos mais básicos que a gente utiliza no nosso cotidiano, né? Então, que a gente se sinta capaz em saber-se soberano daquilo que colocamos em nosso corpo, daquilo que colocamos em nós, né? De escolher os elementos com os quais queremos interagir e fazer isso com confiança, com alegria, né? Que seja um desfrute, né? Um prazer voltar à casa, voltar a escutar a voz do coração, se conectar, sentir a planta com a sua intuição, né? Sentir esses momentos em que estamos inteiros, entregues e integrados à natureza. Então, escolher também é esse convite a abrir-se a essa experiência sensorial de provar, né? De viver a vida desde uma experiência, né? Não desde uma ideia ou desde a mente, né? Desde uma ideologia, também não. Não é de ler um livro e entender como um conceito, né? Não vem de algo externo, mas vem de uma experiência de viver, né? Interno, de dentro pra fora. E é completamente carnal essa experiência, que inclui todos os sentidos e essa presença plena. Por isso, assim, a gente vai escolhendo percorrer outros caminhos, né? Que nos levam a experiências diferentes também, né? Agir diferente, provar desde o nosso corpo. Quando provamos com curiosidade, nós resgatamos essa ninha, essa criança curiosa que volta a brincar, que volta a se surpreender com os mínimos detalhes, né? Brincar com tudo. Eu vejo, né, a minha filha pequenininha que se diverte com esses pequenos detalhes, com a coisa mais simples e volta a se surpreender. Então, quando eu tô com as minhas plantas ou quando a gente tá criando esses elementos que compartilhem o nosso cotidiano, a gente volta a preparar e misturar esses elementos todos com cuidado, com carinho, com amor. Então, nesses instantes, o nosso ser total baila, despertando a intuição de sentir a plantinha, né? A qual vamos dançar com ela. E sentir em todo o nosso corpo essa experiência e isso que ela tá querendo nos dizer. e tudo interage, tudo se comunica em um movimento sinestésico, né? De profundo êxtase, em que tudo está aflorado. Então, na live passada, quem teve a oportunidade de assistir, a Grini nos contava justo desse mundo mágico, né? Encantado das crianças que puderam crescer em contato com a terra e que mantinham essa relação intensa e profunda com as plantas, né? Então, num jardim, por exemplo, existem árvores, né? Que são remédios, flores, uma geografia encantada e maravilhosa, uma geografia mágica, na qual vivíamos e estávamos ali totalmente entregues. E vamos crescendo e vamos sendo conduzidos a um labirinto do esquecimento em que a realidade passa a ser cinza, fria, morta, em que nos rouba a sensibilidade, perdemos a vivacidade, a alegria, o encantamento, o calor para viver e vamos adentrando ao mundo ilusório, né? E esse labirinto que vamos aprendendo a aceitar e que nos mata dentro, ele não é ingênuo, ele não é inocente. A sociedade na qual vivemos não tem nada de ingênuo, né? Ingenuo, quem sabe, somos nós que ainda não percebemos o que está por trás de tudo isso, né? Estamos envoltos em um sistema em que somos alimentados por imagens, né? Por meio de propaganda, por meio de publicidade, que vão ditando os estereótipos da nossa sociedade, que vão ditando os gostos, os desejos, os padrões de beleza, as formas de se expressar, os sentimentos, as crenças que vão nos limitando, né? Enfim, tudo isso passa a fundamentar toda a vida humana através dessas imagens. E pouco a pouco nós vamos nos tornando mais apáticos, vivemos em um estado de zumbi, né? Então, insensíveis, né? Vamos nos adormecendo e vamos adentrando a um comportamento mecânico, de inconsciência. E é aí onde somos controlados, né? E as imagens adentro de nós como uma autoridade absoluta, uma violência simbólica. E essa violência invisível, ela é quietamente percebida pelo nosso inconsciente humano, que passa a desenvolver os objetivos previamente impostos, não só pela mídia, né? Mas também pelo Estado, pela religião, por uma cultura, né? E a dominação por meio dos signos configura a autoridade também, né? Que tem autonomia sobre nós, seres humanos. E aceitar essa dominação é esquecer-se do direito, do livre-arbítrio, da soberania que nos foi conferida e que, de certa forma, é assegurada para nós. Se vemos o racismo, por exemplo, é comum a gente escutar as pessoas dizerem mas a nossa sociedade não é racista, né? Aonde foi que você viu isso? Justamente, eu não vejo, né? E quando eu não vejo, né? Eu não acredito que existe racismo. Mas quando eu não vejo na tela da televisão o assassinato do povo preto, né? Eu me convenço de que isso não existe. mas o que eu consigo ver consciente é imagens que dizem que o branco é bonito, que o bem-sucedido são os brancos e são as afirmações positivas que trabalham no nosso inconsciente, né? Então, toda a sociedade está submetida a um espaço de inconsciência em que nos submetemos a receber de maneira passiva a realidade. E as imagens, elas são recebidas pelo nosso inconsciente, são traduzidas em realidade. As imagens que transmitem o que é certo, o que é errado, o que é belo, o que é feio, o que é saudável e o que não é saudável. A ponto de termos medo de provar uma erva da natureza e preferir comprá-la na farmácia. Vejam que contraditório tudo isso. Vejam que contraditório tudo isso. Em que vemos diariamente imagens de que as mulheres são seres vulneráveis, são seres frágeis, domesticáveis, e que devemos ser agradáveis e submissas. pois é dessa maneira que foi e é construído um consenso velado dos estereótipos, daquilo que é certo e daquilo que é errado. E isso nos corrói adentro. Porque chega um momento em que ninguém precisa dizer pra você que você é feia, porque você se sente assim. Mas o que é que aconteceu? Existem milhões de imagens que a gente vê diariamente que nos mostram o que é bonito, o que é o ideal, o que é o desejado, o que é aceito. E todos nós queremos ser aceitos. Todos nós queremos agradar. E você vê que você não se parece com aquelas imagens. Aliás, quem é que se parece com aquelas imagens? Ninguém! E aí nós iniciamos o consumo pra sanar ou diminuir essa frustração de não ser aquilo que queremos ser pra então agradar, pra então ser aceito. E nós não nos aceitamos como somos. Alimentamos uma insatisfação, um desgosto, um não pertencimento em nosso próprio corpo. Nos desconectamos do nosso corpo, da nossa casa e nos comparamos e sofremos. E vamos aos médicos e desenvolvemos doenças e consumimos medicamentos. E isso não é só por beleza. Hoje estamos aqui falando em corpo e espaço. Mas isso se aplica a todos os elementos da nossa vida. em que as imagens ditam as formas como nos relacionamos, como amamos, como devemos ser mães, como é uma família feliz, padrões de trabalho, um executivo de terno e gravata. Então, essa é a imagem, o estereótipo que está sendo criado na nossa sociedade. e essas imagens vão entrando no nosso inconsciente e se transformam em pequenos ditadores. E nós perdemos uma vida toda buscando aquilo que não somos. E é atrás de uma imagem que não existe e que não representa a sociedade em que vivemos, a sociedade brasileira. e creio que nenhuma sociedade. Então, hoje somos multiculturales, várias culturas, várias crenças, várias formas de se viver, várias compreensões do que é ser feliz. Mas 95% de tudo o que fazemos é inconsciente. E nosso inconsciente é povoado por essas imagens e essas afirmações. E o nosso inconsciente, ele não tem senso de humor. Então, se você diz para você mesmo, todo o tempo, Puxa, mas que burra! Como eu sou burra? Que burra! O teu inconsciente vai acreditar nisso. E você vai passar a acreditar que realmente você é isso. Então, a gente precisa começar a também pensar os espaços que a gente frequenta, as conversas que a gente tem, as músicas que escutamos, tudo isso é absorvido pelo nosso corpo. E trazem mensagens que são afirmações cognitivas que te levam a agir de determinada maneira. O que nós conseguimos ver conscientemente é a ponta do iceberg. E por isso que eu digo que não há nada de ingênuo no que as grandes marcas do mercado fazem conosco. Essa sociedade das imagens falsas, da realidade falsa, e agora no seu ápice, vejam só que ironia, as fake news. Então, o esquecimento, ele é proposital. A confusão, ela é proposital. que esquecemos o que realmente importa. E é assim, amores. Uma pessoa, ou uma elite, ou um grupo econômico que provoca esse tipo de confusão na sociedade não é ingênuo. Nem está se valendo de bons propósitos. e é isso que a gente precisa ter muito, muito, muito explícito. É evidente diante dos nossos olhos. E é urgente que a gente compreenda tudo isso. É urgente que despertamos, que saímos da superfície das imagens e adentremos ao oceano profundo de viver com o corpo, de viver plenamente e não com a mente. Porque aqui nós estamos dominados. E é por isso, inclusive, que nós meditamos também para voltar a acessar aquilo que também foi esquecido. Porque a mente fala muito, é muito cheia de razão. Então, a soberania também passa por isso, em compreender os sinais, os símbolos e a violência silenciosa que está embutida nos pacotes prontos que estão por aí sendo consumidos por nós. E quando falamos de corpo, quando falamos de casa e soberania, não podemos deixar de trazer consciência a quem somos e onde estamos. Essa compreensão que eu estou tentando trazer aqui para a gente hoje é também fundamental para que a gente volte a ser soberano do nosso corpo, da nossa casa, da nossa realidade. Hoje a sociedade não está aqui, não está aqui, nem no nosso corpo, nem na nossa casa. Nós estamos em uma outra realidade em que queremos ser o que não somos. É necessário, é urgente que busquemos recriar o vínculo com a nossa essência, com a nossa própria beleza, com a beleza viva de Pachamama, cálida, aconchegante, amorosa, fértil, abundante. A proposta da soberania para todos é, antes de mais nada, um convite a que recriemos esse imaginário profundo, poético, porque, na verdade, o que queremos é que todos voltem a ser felizes e brinquem muito mais e percam tempo nas hortas, falando com as plantinhas e passeiem com as galinhas na cozinha e nas conversas e, claro, resgatemos isso que temos esquecido, que é a vivência real, os ensinamentos reais, os vínculos reais, a vida que está aqui, que é justo o convite que os povos originários nos trazem, voltar a sentir a natureza como uma mãe, se unir a ela, que ela está a nosso favor. Nós estamos contra ela, depredando, matando, destruindo. E, nesse sentido, eu também gostaria de fazer aqui uma menção muito clara de apoio aos grandes guardiões e guardiões da floresta que, diferente de nós, não foram colonizados. Eles seguem resistindo a essa colonização. Os nossos povos originários aqui dessa terra, sobretudo nesse momento em que a Amazônia está sendo queimada, eles seguem ali resistindo com o seu próprio corpo. Mas também, não só resistindo, seguem guardando e transmitindo a sabedoria de Pachamama. As suas ervas, cura, os devas, os elementais, tudo aquilo que a gente também não consegue ver com os nossos olhos, mas que podemos sentir com o nosso corpo. E que habitam e cuidam desse espaço sagrado que mantém o equilíbrio sutil e energético de todo o planeta. O que nós estamos fazendo aqui como um movimento na São Pachamama é te dando ferramenta poética para que você consiga recriar em seu cotidiano o universo perdido, esse espaço dentro de ti em que saia a voar e que o universo místico e mágico volte a te tomar pela mão e saia de passeio pelos bosques a conversar com a vida. A natureza, a Pachamama, ela segue nos convidando a sentir o vento, a brincar nas montanhas, a sentir a melodia da vida, a medicina que está disponível cada vez que adentramos a esse espaço de consciência em que a presença e a vida se comunica. Quando vemos o real Pachamama, percebemos que o natural é diverso, é complementário, em que todas as vozes interagem e criam um canto harmônico, uma sinfonia. Quando todos os pássaros resolvem cantar, uma melodia uma melodia bela e que cada um se une com sua própria voz. Assim como você é bela, belo, tal qual é com tua cor, com teu estilo, com tua maneira de amar, esse é o real e essa e essa é a natureza vasta, abundante, fértil. O resto é julgamento, o resto é crença. E toda a sua criatividade, percebam como cria seres diferentes para que juntos encontremos a harmonia. Então, a soberania das plantas com o seu corpo nesse espaço que habitamos, transpassa uma lógica racional de encontrar receitas, como disse a Crine lá na live passada, mas te convida a viver, a cheirar, a conversar, a criar uma intimidade que incluamos em nossas vidas os bichos, as plantas, como se fossem nossos filhinhos, nossos irmãos, nossa mãe, nosso pai, uma relação íntima em que possamos naturalizar a sabedoria que esse universo nos transmite. em uma proximidade real que nos faz chegar muito perto da compreensão da própria planta e o poder dela se abre a nós. Bueno, amores, dito isso, nós percebemos que os cuidados que temos com a nossa casa e nosso corpo é para trazer harmonia aos elementos e não por uma busca ou uma necessidade de uma beleza ilusória. É para realçar aquilo que já está em nós, o belo que por vezes precisa de um polimento para voltar a brilhar, tirar a camada superficial que já está morta e entregá-la para que a vida volte. Então, a limpeza faz parte de um movimento sutil que está presente na natureza também. É um ritual que mantém o equilíbrio entre a vida e a morte de entregar e receber, de manter o movimento de criação que a vida brota da morte que apodrece, vira húmus e fertiliza. Então, nada sai desse ciclo e se sai gera desequilíbrio e desequilíbrio e desarmonia e gera mais morte que vida. e é nessa direção que nos encaminhamos enquanto sociedade. Nós rompemos o ciclo natural das coisas e somos expostos a situações e elementos que não estávamos preparados, pois não ocorreu uma evolução conjunta dos habitats que se relacionam. E isso também nos leva a perceber como perdemos essa identificação com o espaço no qual vivemos, a nossa casa comum. Tachamama, a Mãe Terra em que não mantemos mais uma relação de amor, um vínculo de carinho, assim como mantém os povos originários, os campesinos, mas apenas uma relação predadora de abuso em que sugamos a sua natureza, pois já não vemos mais também a sua beleza, assim como não vemos em nós mesmos a nossa própria beleza, a beleza original. não a valorizamos, não a cuidamos, não a amamos, assim como também não valorizamos, não cuidamos e amamos a nós mesmos. Nós cuidamos do nosso ego, a nossa aparência superficial, mas não a nossa essência. Nós somos nossa casa e a nossa casa somos nós, não há diferença, não existem fronteiras, há uma unidade, uma comunhão. fomos colonizados por um pensamento dominador que triunfa sobre a vida, que prevalece sobre os outros, que compete e luta, mas a verdade é que somos toda a vida que está morrendo pelas nossas próprias mãos. Quando escolhemos caminhar por esse caminho diferente em que trabalhamos com os nossos produtos de higiene e limpeza do corpo, isso também deve ser levado em consideração. Não podemos ingerir um produto que não será digerido pelo nosso organismo ou ingerir algo que ficará décadas no nosso organismo, como os metais pesados, por exemplo, que estão contaminando toda a vida, o nosso corpo em toda a sua forma e toda a sua extensão. Aqui e os rios, a terra e os animais que somos ou mesmo ingerir elementos destrutivos e os cosméticos e os produtos de higiene pessoal e limpeza doméstica estão repletos desses produtos. O chumbo, o arsênio, o mercúrio, alumínio, o zinco, o cromo, o ferro. E eles são encontrados nos mais diversos produtos, tinturas capilares, batons, cremes dentais, branqueadores, delineadores, esmaltes, base de maquiagem, protetor solar, sombra, blush, hidratante, colírio. E aqui eu cito os produtos de beleza porque os produtos de limpeza já vêm com o rótulo sou o tóxico, cuidado. Mas os cosméticos não e é mais difícil de distinguir. E a indústria cosmética também não se esforça em esclarecer o que estamos consumindo. Então, não há interesse em ser transparente. Então, os produtos que contêm metais pesados, são contaminantes, super contaminantes. E isso gera uma desarmonia e essa desarmonia desencadeia uma série de problemas de saúde nossa e da Terra. Para citar alguns problemas, por exemplo, problemas de reprodução, câncer, altera a glândula tireoide, sistema imunológico, sistema nervoso, uma série de alterações na nossa saúde e no planeta. Por isso, é tão importante a gente ter consciência dos produtos que estão circulando e, sobretudo, sobre as nossas escolhas de não negociar com essas empresas que não são transparentes, que não se esforçam em esclarecer, em trazer consciência aos destruidores do planeta. Nós precisamos parar de consumir isso que gera destruição, porque enquanto estivermos comprando, eles estarão vendendo. e, se nós compramos, nós estamos destruindo juntos, somos corresponsáveis. O nosso corpo, ele é formado pela pele, que é um importante órgão de assimilação. E, na medicina ayurvédica, ela é enfatizada pelo seu potencial de absorção, a pele. Então, nessa medicina, por exemplo, se compreende que a gente só pode colocar sobre a nossa pele algo que se possa comer pela nossa boca. Então, porque, na verdade, a nossa pele é uma boca gigante. A ayurveda é uma medicina tradicional da Índia que busca justo reequilibrar o equilíbrio no corpo através da dieta, do estilo de vida, exercícios, limpeza do corpo e do espírito. Então, quando vemos outras cosmovisões, com outras compreensões, essa percepção da nossa pele, por exemplo, e da boca, é uma pergunta que não quer calar. Se a gente comeria o nosso shampoo, o nosso condicionador, se a gente comeria os nossos produtos de limpeza, eu creio que não. Até porque, no rótulo, vem escrito produto tóxico, não consumir, não ingerir. E isso já quer dizer muita coisa sobre eles. Que tal, então, a gente usar o nosso shampoo pra gente fazer um bolo ou um condicionador pra gente temperar a salada? Seria interessante e é totalmente possível. E é disso que estamos falando quando pensamos em como limpar a nossa casa, o nosso corpo, escolhendo alguns elementos. Então, quando eu chego ao ponto de passar pra vocês algumas dicas, alguns elementos indispensáveis pra cuidar dos cabelos, do rosto, do corpo, de maneira geral, eu trago aqui alguns elementos muito básicos e extremamente eficientes. Nós não precisamos mais do que aquilo que já está disponível nesse exato momento. Nós não iremos em busca de algo extraordinário, porque o extraordinário já está aqui. E essa percepção é incrível, porque voltamos a perceber nos alimentos a fonte de toda a nossa saúde de voltar a experimentar, de fazer o chás, misturar fruta com mel, recuperar aveia e buscar no quintal a flor pra um banho, as ervas. Isso é tão extraordinário e libertador. Persistir no anelo de estar um instante mais na plenitude, em liberdade e em consciência. Então, vamos aqui retornando o caminho de encontrar na frugalidade a chave para a liberdade e a soberania, em que voltamos a desfrutar de um banho com uma temperatura de água agradável, que não seja agressiva à nossa pele, ao nosso couro cabeludo, que estimule o nosso sistema imunológico. Então, nós não estamos falando aqui que somos contra a tecnologia que traz novos produtos, por exemplo, mas estamos refletindo se realmente sabemos o que consumimos, para que consumimos, por que buscamos isso e se realmente é necessária essa infinidade de produtos que são consumidos por nós e uma reflexão que trazemos para que busquemos um outro caminho, porque o caminho que estamos ele é insustentável. Então, nós precisamos de um câmbio e isso passa por todos os hábitos de comportamento que temos enquanto indivíduo, e sociedade. Então, estão surgindo cada vez novas empresas de cosméticos que têm outra consciência, que trazem transparência e clareza e que têm outros propostos por trás de sua criação que o fazem por amor, por cuidado e não vendem para lucrar unicamente. Então, isso tudo tem que ser abordado. Quando falamos do corpo e em toda a sua infinita diversidade, por exemplo, da pele, do cabelo, da textura, de formas, transmitir para vocês a minha experiência é algo muito pobre, porque nem de perto abarca a diversidade que somos. Mas ainda assim, embora tenhamos infinitas diferenças, existem alguns elementos que eu vou citar aqui que podem nos ajudar nesse processo de transição dos produtos químicos aos naturais. E, claro, a experiência de cada um, de cada uma. E isso é o que mais importa. Que provem, que façam, que busquem, que conversem. Parabéns! Então, por exemplo, quando a gente fala dos cabelos, existem muitas diferenças entre os cabelos. De toda forma, mesmo assim, existem alguns elementos que são benéficos, independente do tipo de cabelo que você tenha. Por exemplo, o óleo de coco, o azeite de oliva, a babosa, o vinagre de maçã, mel, aveia, chás, como camomila, alecrim. Eu tenho meu chazinho aqui. Esse é o meu shampoo. É o chá de camomila com bicarbonato de sódio e óleo essencial de lavanda. Então, a gente pode colocar várias coisas. E disso que eu estou passando para vocês, nós já podemos fazer mega alquimias. Fazer o nosso shampoo, o nosso condicionador, os hidratantes. Se colocamos os chás, consequentemente, os óleos essenciais também vão ser benéficos. Eu vou pedir para a Trina enviar aqui para a gente alguns óleos essenciais que são benéficos para a gente usar no cabelo. Enfim, são só algumas dicas, algumas pequenas opções. E existem uma variedade de opções que vocês podem pesquisar, que vocês podem aprofundar. E também algumas dicas de chás que são bons. Por exemplo, eu que tenho cabelo loiro, eu uso chá de camomila. Porque quando tem sol, ele fica com uma cor boa. Quando não tem sol, ele fica um amarelo ovo. Aí a camomila me ajuda bastante. Então, a gente pode colocar os chás, os óleos essenciais. E com esses elementos, nós já temos aí uma boa base para iniciar a nossa aventura de transição. Quando deixamos de lado os produtos convencionais e nos aventuramos a conhecer um mundo novo. E, gente, não precisa ter medo, viu? Não precisa ter medo algum de usar esses produtos naturais em nosso corpo. O bicarbonato de sódio e o vinagre são coisas completamente inofensivas. Então, você tenta. Se não funcionar, você toma banho, lava a cabeça e pronto. Tenta outra coisa. Não é algo que vai cair teu cabelo ou que vai gerar uma reação alérgica extremamente violenta e grave. Então, as noções de medo que a gente tem também estão um pouquinho deturpadas. então a gente tenta. Não deu. Tenta outra coisa e vai provando. Que a melhor coisa que a gente pode fazer é provar. Então, tem pessoas que não gostam do cheiro do vinagre. O cheiro do vinagre ele sai. A gente lava. O vinagre é um ótimo condicionador. Ele fecha as pontas duplas do cabelo. Então, você lava o seu cabelo e quando o cabelo seca ele sai o cheiro do vinagre e ele fica o cheiro do óleo essencial que você usa. Eu uso o óleo essencial de lavanda. Então, o óleo essencial ou vinagre como condicionador. E aí, a gente tem algumas máscaras também que a Acrini vai enviar aqui pra gente. São máscaras muito simples que a gente pode fazer com frutas, banana, com mel, por exemplo. A gente faz banana com mel no nosso cabelo. Fica maravilhoso. Fica muito gostoso. Então, a Acrini vai mandar aqui pra gente. Limpeza com a limpeza pro rosto a gente vai. Limpezas com chá também. Calêndula, camomila, todos esses são produtos anti-inflamatórios, antibactericidas, calmante. Então, a calêndula, o mel, a aveia super hidratante, a argila. A maioria das pessoas já conhece os benefícios da argila. Quem tem pele oleosa provavelmente já ouviu falar das propriedades da argila que limpa profundamente, ela é distringente, é tonificante, estimula, estimula a circulação sanguínea, secativa, né? Então, é desintoxicante, bactericida, analgésica, cicatrizante, argila branca também, tem outras variedades de argila, né? Eu uso argila verde porque eu tenho pele oleosa e com acne. Então, pra mim, é fantástico, viu? E aí, cada um vai provando pra sua pele, né? Eu digo da minha experiência, mas o ideal é que vocês também façam as suas buscas, que vocês provem no seu corpo, tá? Então, a argila é simplesmente fantástica e a argila tem uma imensidão de benefícios, né? A gente pode usar como cataplasma, pode potencializar com carvão. Eu gosto muito de fazer a ingestão da água da argila, né? Então, de noite eu deixo um copinho com água e um pouco de argila no fundo, deixo da noite pro dia e mexo e de manhã no outro dia eu tomo só a água, né? E a argila que tá no fundo eu passo no rosto. Então, isso também ajuda muito a fazer uma limpeza do nosso organismo, tá? Então, é uma outra dica da argila que fica muito legal e tem vários benefícios. Pro nosso corpo, né? Uma coisa que eu super recomendo é a bucha vegetal, tá? A bucha vegetal é fantástica, né? Para as mulheres com celulite, né? Não é por uma questão estética, é por uma ajuda na circulação, né? Nós temos isso, a celulite realmente é uma má circulação do nosso corpo também, em que a gente fica com alguns acúmulos de gordura. Então, a bucha vegetal é muito boa para ajudar na nossa circulação, tá? Aveia, banho de mar, quem tem a opção de ter o mar pertinho de casa, fantástico, tá? O mar é incrível, né? Se não der para tomar banho de mar, o sal marinho, o sal marinho também ajuda na circulação, então é bom para a celulite. E olhos essenciais aliados a olhos condutores, tá? Argila verde também pode ser usada para combater a celulite, porque estimula a circulação também, tá? E tem essa ação anti-inflamatória e é como um esfoliante também, então dá para usar nos cabelos oleosos uma vez por semana. E o mar é simplesmente fantástico, né? A gente já se sente outra pessoa quando a gente entra no mar, né? Pela imensidão do mar, pela divindade que está ali, né? Nesse espaço incrível com a água, essa conexão e também porque a água salgada atua a favor do nosso corpo. Então, o banho de sal marinho pode favorecer também e tem vários benefícios, né? Ele alivia câimbras, dores musculares, bactericida, ele também auxilia no combate à insônia e problemas da pele, tá? Então, a gente pode inclusive fazer água salgada, água sal marinho, que a gente já resolve o problema para quem não tem o mar por perto. Então, a gente também pode fazer o sal marinho na água, dissolver uma colherzinha de óleo de coco ou óleo de amêndoa, tá? E aí, a gente coloca os óleos vegetais. A gente coloca os óleos vegetais, né? E a gente pode pôr flores também, pétalas de rosa, lavanda, calêndula, já fica meio que um bifásico e agrada todos os nossos sentidos. Então, é fantástico, tá? Aí, a Crini está passando para a gente então algumas... Isso, Lícia, o banho de mar serve para diminuir a celulite, tá? A água do mar é incrível, a água salgada e também o impacto da água no nosso corpo faz a circulação melhorar, tá? Bom, então, a gente... Se a gente não consegue, a gente faz esse banho de água salgada, tá? Se a gente não consegue tomar banho, a gente pelo menos molha o pé nessa água salgada numa bacia com água e sal, tá? Funciona muito, é muito bom. E... E é muito bom depois que a gente lava o corpo com a água salgada que a gente possa passar algum chá, né? Posterior. Porque a água salgada por si só, ela também faz um descarrego, digamos assim, um descarrego energético, né? Então, a gente pode ficar um pouco desvitalizado, né? Se você se sentir assim, é sempre bom a gente tomar um banho com um chá. Pode ser o alecrim, o hortelã, que eles são revitalizantes, né? Eles são energéticos, por exemplo. Então, do corpo, basicamente isso, eu gostaria de fazer um... uma... chamar a atenção, né? Das mulheres grávidas, né? No caso dos óleos essenciais, tem que ter esse cuidado. Então, a gente primeiro testa, as mulheres grávidas não usam. E as demais pessoas que queiram usar os óleos essenciais, a gente tem que testar primeiro numa área pequena da pele, A gente aplica numa área pequena e se não tem nenhuma reação adversa, a gente pode voltar a aplicar no corpo. Mas o importante é sempre a gente usar o óleo essencial aliado a um óleo base, um óleo condutor, um veículo, tá? Os óleos base, eles são muito nutritivos e eles já possuem também algumas propriedades curativas próprias. então eles ajudam a conduzir os óleos essenciais e também aportam com as suas propriedades. Então aí a gente tem o que a clínica acabou de enviar, o óleo de rícino, o óleo de coco, o óleo de abacate, o óleo de copaíba, óleo de gergelim, óleo de girassol, óleo de oliva, né? Então todos esses óleos são óleos condutores e que são super benéficos para a gente poder estar usando, tá? E sempre que a gente inicia esse caminho de aprender com a prática, é muito importante a gente observar as reações, né? Então, por exemplo, eu tomei um banho com isso, com tal elemento, né? Me senti assim, me trouxe leveza, me deixou alegre, revigorada, tranquilizada. E vamos iniciando as nossas pequenas associações, né? Encontrando os elementos correspondentes que potencializam os resultados que nós estamos buscando, tá? Então isso é muito importante que a gente vá pouco a pouco fazendo o nosso próprio diário de anotações, escrevendo como os elementos agem no nosso corpo, tá? Bom, também queria enviar, pedir para as meninas enviarem aqui a dica de desodorante que eu trouxe para vocês, tá? Assim, o desodorante que eu faço aqui, esse, aqui tá o desodorante que eu faço, tá? Ele é um desodorante muito simples de fazer, ele basicamente vai óleo de coco, amido de milho ou polvilho, óleo essencial de melaleuca, titri, e bicarbonato de sódio, tá? É uma das receitas que você encontra na internet, eu já usei várias outras opções de desodorante natural, mas essa daqui realmente é uma das que eu mais gosto e que funciona super para mim, tá? Então, para mim, essa receita funcionou, essa receita que a Trini vai enviar aqui para vocês, tá? Eu sempre uso para desodorante o óleo essencial de melaleuca ou titri, né? A melaleuca, ela é um analgésico, um antisséptico, então apresentam propriedades bactericidas, fungicidas, anti-inflamatórias e cicatrizantes, né? Ela tem uma função, se eu pudesse dizer para vocês, esse é um dos óleos essenciais que não pode faltar na nossa botica, tá? Porque realmente é... tem propriedades que ajudam a gente em muitos, em muitos problemas que a gente tem, que são problemas simples, mas que a gente pode resolver com o óleo essencial, né? Então, por exemplo, acne é muito bom, piolho, candidíase vaginal, sinusite, bronquite, contrações musculares, infecções cutâneas, fungo nas unhas, micose nos pés, no corpo, também auxilia com caspa, né? tem uma infinidade de benefícios à melaleuca, tá? Mas, como eu disse, é um óleo essencial forte, não é recomendado para mulheres grávidas, né? E é... é sempre bom a gente não exagerar, porque esses óleos essenciais também podem causar intoxicação se usados desmedidamente, sem controle, tá? Então, desodorante aí é a dica da Fini, vocês podem tirar um print, quem tá no Instagram tem aí a dica do desodorante, quem tá no Facebook depois a gente compartilha ali nas mensagens as receitas, tá? Então, agora a gente vai para a pasta de dente, pasta de dente, é essa pasta de dente aqui que eu faço, tá? Pasta de dente eu faço argila branca, faço um chá, né? Então, eu pego uma água, faço um chá de sálvia e stévia, tá? E misturo argila branca, bicarbonato de sódio, óleo essencial de hortelã e pimenta, tá? Eu faço meio a olho, mas a Crini vai enviar para a gente aqui uma receita, então, quem quiser tentar essa receita, depois a gente conserva na geladeira, tá? Então, quem quiser testar essa receita, você vai adaptando de acordo com a sua preferência também, né? E assim, a gente vai testando, vai buscando outras receitas, vai vendo o que funciona para a gente, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, e é uma maravilha, porque é um universo inteiro novo, que a gente vai nos aventurando e vamos começando a explorar, né? Bom, agora a gente chega nos elementos da casa, né? dos produtos de higiene para a nossa limpeza da nossa casa, né? Para os nossos lares, então, é fundamental que a gente tenha essa consciência de cuidado, né? De como estamos afetando também a nossa saúde, a saúde das pessoas que amamos e de todo o planeta, né? O uso dos produtos tóxicos, né? Então, é indispensável para a gente ter na nossa casa, quando a gente começa a buscar maneiras de realizar a limpeza de maneira mais orgânica, mais sustentável, alguns óleos, né? Limão, óleos essenciais, vinagre, álcool, bicarbonato de sódio e também, por favor, substituam a bucha da cozinha pela bucha vegetal, porque a bucha da cozinha, ela é muito, é... demora muito, não é degradável, né? É biodegradável, então, ela demora muito para se decompor na natureza. Então, a gente pode substituir pela nossa bucha, orgânica que a gente planta no nosso quintal, quem tem casa, né? E, assim, esses são os elementos básicos para a gente, para quem quer começar a fazer essa transição em casa também. Se a gente tem isso em casa, o limão, né? Tem alguns óleos essenciais para limpeza doméstica que eu vou passar aqui para vocês também, que é a lavanda, o limão, a laranja lima, bergamota, melaleuca, incrível também para limpeza, cravo, orégano, tomilho, eucalipto e cebo, tá? Esses óleos essenciais trazem as características, né? Trazem como características as propriedades antissépticas, antimicrobianas, antibactericidas, antifungicidas, né? Purificam o ar. Então, são muito bons para a gente começar a limpeza da nossa casa com esses óleos essenciais, água, vinagre, álcool, limão, tá? Então, todos esses elementos, bicarbonato de sódio também, todos esses elementos ajudam a gente na nossa limpeza cotidiana de nossa casa, tá? E também tem um aroma maravilhoso, como disse a Melu aí, né? E a gente deixa a nossa casa aí com um odor gostoso, um cheirinho bom, né? Agradável, refrescante, energizante. E a gente também traz os benefícios da aromaterapia para a nossa casa, tá? Aqui, em casa, nós fazemos o sabão com óleo reciclável, tá? A gente recicla o óleo da cozinha e a gente faz aqui o sabão, né? Então, essa receita eu vou passar para vocês, eu vou gravar e vou passar aqui no canal outro dia, tá? É uma receita que rende muito e é super bom para a gente fazer, tá? E ela é uma receita, a saponificação por si só é um conhecimento popular, né? Que já vem há anos sendo trazida e a gente está recuperando agora, né? Para a gente voltar a fazer em casa. Então, eu vou gravar essa receita e depois eu envio, né? Essa é uma receita um pouquinho mais... Não é nada complexo, né? Nada que eu estou trazendo para vocês aqui é complexo que a gente pode fazer, né? Mas é um pouquinho mais elaborada, digamos assim, tá? Então, o sapólio também é uma receita muito simples, é basicamente vinagre e bicarbonato de sódio, sabão para lavar roupa. Eu faço aqui também, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse é o meu sabão para lavar roupa, tá? A gente fazia lá na comunidade de Nanderu também. Esse sabão aqui, ele não ficou do jeito que eu queria porque eu não encontrei o sabão, a barra de sabão de coco que eu costumo usar, né? Eu não estou na minha casa, estou na casa dos meus pais. Então, aqui por perto eu não encontrei um sabão de coco apropriado e ele ficou assim, divididinho, um pouco de água. mas não está com o aspecto que eu queria, né? Que é um aspecto bem cremoso, mas a propriedade serve, né? Então, a gente, vou passar ali a receita também. A Trini vai enviar a receita para vocês do sabão para lavar roupa. É super simples de fazer, depois a gente põe uma gotinha de óleo essencial de alguma que a gente gosta, tá? e a gente já usa na nossa casa para lavar roupa. Amaciante, vinagre, basicamente, tá? É um elemento básico para a gente ter em casa. É o multiuso e o limpa-víbridos e o limpa-espelhos são basicamente os mesmos, tá? Que é aqui. Então, não sei se o pessoal está todo mundo conseguindo ver. É limão e álcool, tá? Basicamente isso. Esse é o multiuso, limão e álcool. Eu pego as cascas do limão usado e deixo aqui, tá? E aí, eu deixo aqui uma semana, uma semana e meia até que a casca comece a ficar com outra cor. Pelo menos uma semana, tá? E a dica é para não deixar o limão fora do álcool, tá? Se ele ficar em contato com o ar, ele vai apurrecer. Então, tem que mergulhar todo a fruta dentro do álcool, tá? Então, eu ponho aqui um elemento aqui dentro para ele não subir, porque às vezes ele tende a subir, tá? Então, essa é a dica do multiuso e o limpa-vibros é igual, tá? Só acrescenta vinagre e óleo essencial de limão ou óleo essencial de laranja-lima. Bom, pessoal, a gente tem aí algumas outras receitas, né? Aromatizador de ambiente, também um chumaço de álcool embebido com óleo essencial que você gosta, você pode deixar em algum lugar no banheiro, né? E também lavar roupa, branqueador de lavar roupa, né? Quarar roupa, quem já não ouviu falar de quarar roupa, né? Então, vamos quarar roupa, vamos apostar no limão também, que o limão é ótimo para branquear a roupa e a gente pega ali com esse sabão que a gente faz em casa, tá? A gente usa o sabão que a gente faz em casa ou sabão barra de coco, deixa no sol, o sol é fantástico para clarear a roupa, tá? Então, a gente traz aqui essas dicas para vocês, né? Espero que vocês comecem aí a fazer as alquimias na casa de vocês, né? A gente está aqui com o nosso tempo já acabando, vejo aqui que estamos quase no horário, então, eu vi que tem vários comentários, eu não vou conseguir responder todos os comentários, mas, me escrevam qualquer coisa, se vocês ficaram com alguma dúvida, a gente vai escrever essas receitas também nos comentários do Facebook e do Instagram, tá? Para quem está pegando a receita, quem está ao vivo dá para tirar um print da tela, né? E as perguntas sempre surgem com relação a alcançar o resultado dos produtos químicos, Que esse é um grande dilema. Às vezes, dá um pouco mais de trabalho ou, na verdade, o processo é um pouco mais diferente, né? Então, quando a gente diz isso, é um processo que a gente não faz, né? Então, a gente vai no mercado e compra pronto. Então, é maravilhoso a gente poder retomar esse cuidado com a vida, né? É incrível a gente poder fazer as nossas alquimias em casa, né? E cuidar, preservar e transmitir a todos os seres que tenham essa oportunidade de desfrutar desse belo planeta, dessa casa incrível que está disponível para nós. Nós criamos convenções sociais e dividimos as propriedades, mas, no fundo, é a casa de todos, né? Patiamama não entende convenções sociais e essa é a nossa casa comum e assim será, né? Então, Buenamores, esse foi o programa de hoje e deixamos, então, esse convite para que desfrutem preparando as alquimias na casa de vocês, né? Voltando a recordar com todo o nosso corpo desses elementos que bailam conosco. Estamos também nos aproximando da prática dos 21 dias, né? E nesse momento super precioso em que também nos dedicamos a fazer as nossas limpezas energéticas, né? Mentais, físicas, espirituais, enquanto indivíduo e grupalmente também fazemos isso, né? para limpar os nossos sentidos e voltar a ver, né? Com consciência, com clareza, né? Para que consigamos ter um convívio cada vez mais harmônico em sociedade, em comunidade. Então, para quem já fez a prática dos 21 dias, sabe, né? Já consegue sentir esse delicioso instante que vai se acercando e nos preenche de doçura. E para os que ainda não conhecem a prática dos 21 dias, então fica o convite para que nos inscrevam e venham conosco nessa jornada de prática dos 21 dias. Bueno, amores, foi um prazer enorme estar aqui com vocês todos, desde o Facebook, desde o Instagram, eu olho às vezes para um, às vezes para outro. E agradeço muito por todos que estão aqui, né? nesse momentito. Espero que tenham gostado. Caso tenham alguma dúvida com as receitas, então, ali, a Crine deixou meu contato, me escrevam ali e a gente vai seguindo o contato, aprofundando nas alquimias e trocando figurinhas. Dá-lhe, amores! Um beijo grande para todo mundo, lindo sábado, lindo domingo. Beijo! Graças! Ficou o Facebook agora coberto. Encerrando o vídeo.